Olá, marombeiros refinados, eu sou o Leandro Oste e hoje nós temos uma missão. Eu vou fazer um react com vocês das categorias Wellness, Classic Physique e Open Bodybuilding do Mr. Olympia, mostrando a visão de um fã do esporte que estava assistindo bem lá de pertinho e também tentando interpretar o que será que passa na cabeça dos árbitros na hora que eles vão preencher a súmula. Só que olha aqui ó, a lesão do Sebum. Olá, marombeiros refinados, eu sou o Leandro Oste e hoje nós temos uma missão. Eu vou fazer um react com vocês das categorias Wellness, Classic Physique e Open Bodybuilding do Mr. Olympia, mostrando a visão de um fã do esporte que estava assistindo bem lá de pertinho e também tentando interpretar o que será que passa na cabeça dos árbitros na hora que eles vão preencher a súmula. E aqui nós temos na categoria Wellness várias conhecidas da torcida brasileira, começando pela menina do biquíni rosa, que é a Cassandra Gilles, venceu o Arnold Classic e eu tenho certeza que você se lembra dela, deu uma baita polêmica. Na sequência nós temos Rayane Fogal, depois nós temos a Elisa, ela é da República Dominicana e se você nunca ouviu falar dela, eu também nunca tinha ouvido falar. E eu vou contar pra vocês um pouquinho da história dessa menina. No mês de julho de 2023, agora, ela participou de um regional e venceu, aí ela foi pra disputa do Procard e venceu o Procard, e aí no outro dia ela competiu na Liga Profissional, fez a sua estreia e venceu. E aí ela garantiu a vaga pro Mr. Olympia e foi pro Olympia e pegou top 3. Em quatro meses ela saiu do nada e tá no pódio do Mr. Olympia da categoria Wellness, vamos ter atenção a essa menina aqui. Na sequência, Franciele Matos, três vezes campeã, acabou de ganhar mais uma vez, Isa Pereira Nunes, de biquíni azul, duas vezes vice-campeã, Gisele Machado, que esse ano ganhou três Pro Shows, essa daqui é a Papa Vaga, da categoria Wellness. Entre esses shows que ela venceu, tá o New York e o Pittsburgh, que são dois dos mais importantes que tem. E aqui bem no cantinho, meio apagado, essa menina aqui é a Tiffany, é a esposa do Ruff Diesel. E aí você vai falar assim, porra, ótimo, mas eu não entendo nada dessa categoria, absolutamente coisa nenhuma. Vamos lá então. Os árbitros vão fazer agora aquelas trocas tradicionais, todo mundo quer ficar no centro do palco, vocês vão ver que a Isa, ela tá realmente querendo ficar no centro. Então ela entra no meio do quadradinho aqui, que é o que define o centro, e não sai mais de jeito nenhum. Olha a distância das outras meninas entre elas, e a da Fran e da Isa. Cara, foi muito interessante isso aqui. Não teve cotovelada, não teve nenhum desrespeito, não teve nada disso. Mas você nota que elas estavam ali realmente pra guerrear. Aqui a gente tá assistindo o quarto de volta, onde que os árbitros vão ver as proporções, as atletas e tudo. E na sequência a gente tem duas poses, que é a pose de frente e a pose de costas. E o caminhar. O caminhar ao fundo do palco e pra frente. Quando é pra caminhar pro fundo do palco, os árbitros tão vendo se balanga alguma coisa. Começou a balangar demais, já não vai ficar em primeiro lugar, provavelmente. E quando o caminhar é de frente, eles tão vendo se as meninas fibram muito, se tá com tônus muscular no ponto. Porque a categoria wellness não é uma categoria absoluta. Não adianta você chegar lá com o máximo de definição, o máximo de músculo, nem nada disso. Você tem que chegar no ponto certo. E aqui, cara, essa é a parte que fica difícil. Porque num confronto desses, elas tão todas no ponto certo, cara. Fica muito difícil fazer qualquer tipo de interpretação. Mas nós vamos tentar assim mesmo. Lembrando que a minha opinião não vale de coisa nenhuma. Deixe a sua opinião aqui nos comentários e aquele like bem gostoso aí pra nós, né? Do ano passado pra cá, a gente teve na Francielle Matos algumas melhorias. Na minha opinião, foram o glúteo um pouco mais cheio e a cintura um pouco mais apertada. Eu acho que o futuro da categoria, ele ruma sempre pra um pouco mais de evolução. E no bodybuilding, essa evolução, ela tem a ver com músculos, né? Por isso, eu já falei isso em vários podcasts, e pra ela, pessoalmente, eu acho que um dos futuros da categoria passa pela Raiane Fogal, que é uma menina que tem muita massa muscular. É daquelas meninas que você olha e fala, vixe aí, é maromba da pesada mesmo. Puxa, ferro bravo. Porque ela tem muito músculo, a cintura é muito boa e as proporções estão excelentes. Eu acho que ao longo dos anos, talvez esse aqui seja o padrão. Mas eu posso estar muito enganado, porque agora que eu conheci a Elisa, vocês vão ver que a Elisa nas poses de frente, ela tem a cintura escapular muito larga. Então, ela faz uma triangulação muito interessante no shape. Ela parece grande em cima, mas não de músculo, de volume ósseo mesmo, vamos dizer assim, né? Então, pode ser que o futuro passe pela Elisa também. E isso é uma possibilidade grande, afinal de contas, né? Vocês acabaram de ouvir a história dela, e ela é um verdadeiro fenômeno. Mas e aí, por que você acha que a Fran ganhou da Issa? Cara, em Mister Olimpia, a gente pensa sempre da seguinte maneira. O campeão, ele geralmente só é destronado se a vitória do concorrente for contundente. Se for uma coisa assim, sem sombra de dúvidas. Tem que ser tipo um atropelo. Em caso de dúvidas, o campeão permanece. No caso da Francielle, não houve dúvidas nenhuma. Todos os árbitros que eu conversei, todo mundo que estava ali no show, garantiram que a vitória foi realmente dela, e que não houve dúvidas. E aqui, em relação às proporções, o que eu posso citar? Aqui vai ficar um pouquinho difícil, talvez, de vocês verem, apesar da imagem da integral médica estar bem mais legal do que a da transmissão, é ou não é? Todo mundo assistiu depois os confrontos pelos vídeos da integral. A Fran, ela traz uma divisão diferente, aqui, nos posteriores de coxa. Então, aqui o bíceps femoral, ele realmente racha no meio. Na Isa, dificilmente você via essa divisão. E a Fran, eu acho que ela tem um equilíbrio maior entre o posterior, o glúteo e o quadríceps. Aqui na Isa, nessa pose de costas, a gente vê, talvez, um quadríceps um pouco mais pronunciado. São detalhes muito pequenos, tá, gente? São coisas que a arbitragem realmente... O santo tem que bater ali, cara, porque os detalhes são muito, muito, muito sensíveis. O tronco das meninas na categoria wellness tem que ter um pouquinho mais de volume muscular do que na biquíni, e a desproporção realmente fica na parte de baixo. Então, ali nós temos um bom volume de coxa, um bom volume de glúteo, tudo aquilo que o brasileiro quer, né? Eu sei que você viu isso tudo aqui, você só tá vendo um monte de loira de biquíni bronzeada, e tá achando isso tudo uma maravilha. Mas ao longo do tempo, analisando as categorias, as vitórias, e tentando comparar as fotografias e os vídeos, você acaba começando a perceber também algumas diferenças. A Isa tava uma boneca sensacional, não tem nada pra falar do shape dela. Agora, Franciele Matos é a rainha, né, da categoria. E aqui nós temos esse confrontinho aqui, ó. Quem é que não assistiu esse confrontinho aqui? Siban e Ramon, dinossauro do Acre. Eu vou falar pra vocês que eu tava ali na cara do gol, eu assisti esse confronto da mesma distância dos árbitros, tá? E aqui, cara, ficou claro que o Ramon veio tão melhor. Nossa, como ele trouxe músculo pra caramba, definição pra caramba, o cara tava impressionante. Ai, hoste, mas ele ganhou em tantas poses, e perdeu tantas poses, ele devia ter ganhado não sei o que, cara. Eu vou falar um segredo pra você sobre bodybuilding. Esse negócio de vencer poses e perder poses, é uma coisa muito legal pra nós, fãs, ficarmos discutindo entre nós. Mas se você for prestar atenção, na open bodybuilding, por exemplo, são seis poses obrigatórias. Não são cinco, não são sete. Não é um critério de desempate. Se um cara ganhou três, o outro ganhou três, e aí, como é que faz? Entendeu? Ah, é verdade, você não tinha pensado nisso, né? Então, pois é. O que acontece na Classic Physique, é que eles têm que trazer o máximo de musculatura, o máximo de definição, batendo peso. Só que há uma linha clássica, como já foi dito por todos os árbitros, inclusive recentemente aqui no Brasil, pelo próprio Tamer El Guindy, que é o produtor do Mr. Olimpo. Então, a linha clássica, ela passa pelo X. É quando o cara tem uma cintura escapular, uma ombreira, tem uma caixa grande, bem larga, a cintura pélvica mais estreita, e você tem um arredondamento bom dos quadríceps, formando essa impressão, essa silhueta, tá? Então, essa seria a silhueta clássica. Dentre os caras que têm essa silhueta clássica, aí a gente escolhe os maiores, os melhores, os mais completos, etc e tal. Cabe salientar que o Ramon veio muito maior do que ano passado, só que ele trouxe a mesma sunga. E é por isso que a sunga ficou um pouco pequena, eu acho que foi essa a impressão que passou. Aqui a gente vê que o Ramon tem muito músculo, tá muito definido, cara, não tem nada pra falar do shape do cara. A pele dele é excelente, cara, é incrível. Só que o campeão tem mais largura de costas, e isso conta muito na categoria. E eu uso esse critério, inclusive, pra justificar a terceira colocação do próprio Urs Kalechinski, que não tem as costas melhores do mundo, que tem várias falhazinhas no shape, tem caras lá que tem shapes muito mais completos, só que ele tem a linha muito mais parecida com a do campeão do que de qualquer outro. E o Ramon, apesar de ter também a cintura escapular larga, ele é um pouquinho mais estreito que o Sebon. E isso acaba tirando ele dessa primeira colocação. Se a gente fosse falar em termos de músculo, o que eu tava assistindo ali, o Ramon não fica devendo nada pro Sebon. Inclusive, eu acho que algumas poses ele impressionava muito mais. Tava seco pra caramba. Sabe quando a musculatura tá muito cheia, empurrando a pele de verdade? Aqui acertou a mão demais, cara. Ele tem braços poderosíssimos. Vamos pausar essa daqui? Ele tem braços poderosíssimos, quadríceps muito arredondados. E o Sebon ele tem esses bíceps aqui, que a gente vai relevando. O quadríceps dele tá com algumas lesões, o posterior também tá. Então você vê algumas musculaturas que tão a mais aqui. Causam um desequilíbrio, um desbalanço entre um lado e o outro, que a gente também chama de assimetria. Só que a hora que o cara posa, ele duplica de tamanho. Eu vou falar pra vocês que eu vi ele aquecendo, eu vi ele no meeting dos atletas, eu vi ele numa série de situações, e ele sempre de roupa, né? Lógico. Cara, você parece uma pessoa normal, tá? Vou poder me comparar com o cara. Parece eu andando na rua. É um pouco mais forte, claro, mas não é uma coisa assim muito impressionante. Agora, a hora que o homem posa, você fala, vixe Maria, da onde é que saiu tanto músculo, cara? Era só isso que a gente pensava. O Ramon veio com uma confiança muito melhor. Ano passado ele veio de fã, né? Do esporte. Agora ele veio de ídolo. Então ele puxou o confronto, ele sorriu, ele tava confiante, ele tava benzão, e ele sabia que ele tava muito bem. Então, aqui a gente viu um confronto separado. Igual foi da Isa Nunes, né? Que a gente acabou de assistir. E também da Franciele. Aqui a gente vê esse confronto separado. Por quê? Porque são os dois caras que tão decidindo o pódio. Não é um confronto de três caras, como a gente vai ver na Open, que tava tudo mais ou menos em aberto. Aqui não. Aqui separaram os dois bons mesmo, e o resto da boiada, daí faz o confronto depois. Só que olha aqui, ó. A lesão do Sebum, causando uma simetria, só que o cara não cai em pose. Então aqui você tá vendo o Ramon, ele tá bem, só que podia contrair um pouquinho mais o posterior. Então uma coisa ou outra, acaba tendo, ó. Aqui fica mais claro. Fica um pouco mais liso, né? O posterior, o Sebum, ele encaixa melhor a pose, ele é um exímio posador, e ele valoriza muito o shape dele através desses encaixes. Se eu achei justo, ah, cara, considerando os critérios da categoria, eu achei justo. mas se você fizer pose por pose, músculo por músculo, existe argumentos sólidos pra dizer que o Ramon tava melhor. Sim, ele tava excelente, cara. Além do que, como eu já falei, cara, as poses melhoraram, assim, uma barbaridade. Cara, dava vontade de aplaudir o Ramon toda hora mesmo, meu. Fibra pra todo lado, densidade. O bicho tava incrível, ó lá. Puxou o comprimento do campeão, tudo certo. Só essa sunga aí, né, Ramon? Podia ter comprado uma sunga nova, né? E agora nós vamos lá pra categoria principal. Aqui nós estamos falando de Open Body Building, e eu tava assistindo, aqui onde estão os câmeras, um pouquinho mais pra frente, talvez aqui onde estejam esses carecas aqui, sejam os árbitros. Eu tava assistindo da primeira cadeira, tava mesmo colado nas sungas. Então aqui nós temos Andrew Jacked, Samson Dauda, Hadi Chopin, o atual campeão, Derek Lunsford, o atual campeão do ano passado, né? Acabou de perder. Derek Lunsford, o cara que acabou de destronar o campeão. Brandon Curry, o cara que tava, tava tudo bem, mas tava vomitando sangue num dia antes da competição, parece que passou mal e não sei o que, mas acabou indo lá e ainda assim participou do Top 5. E Hunter Labrada. Eu vou já, assim, logo de cara falar pra vocês que o Hunter não tem nada ali, tá? A hora que eu vi mesmo ao vivo, cara, o peitoral dele não vem, tem um monte de musculatura que não vem. O Brandon Curry é o mesmo cara de sempre, tá? Ele tem um shape muito bonito, a estética dele é bem agradável, só que não seca de jeito nenhum, né, meu? É insecável. Aqui a gente tá assistindo o quarto de volta e é pros árbitros verem a comparação muscular dos caras, as proporções, como é que tá e como é que não tá. Vocês vão achar que o Derek tava sensacional e não sei o que, realmente ele tava em algumas poses, mas o Hadi Chopin acabou indo muito bem, especialmente nas finais. E uma pergunta que a maior parte da galera faz pra mim, ai, mas e aqueles músculos tudo embolado do Hadi, o ombro embolado no bíceps, embolado no tríceps, por causa daquelas inflamações, não sei o que, ao vivo não dá esse destaque ruim que a gente vê nas imagens depois do campeonato. Então, pra quem tá olhando ali, cara, não é horroroso como a gente imagina. É uma coisa até que mais ou menos ok, se eu puder chamar assim, né. E agora eles vão fazer as poses compulsórias. Cabe falar também que tanto o Jacked quanto o Samson Dauda, eles aqui nesse vídeo maravilhoso da Integral Médica, estão com mais definição muscular do que ao vivo. Ao vivo eles não tem tudo isso de cortes e eu falei isso na transmissão do Pay Per View. Parece que os caras meteram um filtro aqui, cara, não é possível, né. Por que que isso acontece? Por que que os caras tão secos, mas os cortes não aprofundam tanto? Cara, tanto o Andrew Jacked quanto o Dauda, eles ganharam muita carne no último ano. Então fica difícil, cara, você tem que amadurecer, tem que consolidar essa massa, tem que amadurecer essa massa até começar a criar vínculo na musculatura é um pouco mais difícil. Alguns atletas não sofrem desse problema, né. Alguns têm genéticas extremamente privilegiadas. Só que o Dauda fez aquele off-season de 150 quilos que há dois anos atrás ele tava disputando com o Brandão naqueles campeonatos do leste europeu e perdendo até pro Brandão. De repente de um ano pro outro o cara pulou de perdendo pro Brandão pra top 6 Olímpia. Então isso tudo de massa muscular acaba cobrando um preço e esse preço pode ser um pouco mais de cortes profundos, um pouco de definição muscular mais aparente. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Não havia argumento pra que o Dauda vencesse essa competição e é bem interessante, a gente vê que tanto o Dauda quanto o Jacket eles têm estruturas mais ou menos semelhantes, né. Eles são mais altos, tem o acenturo escapular muito largo, quadríceps muito gigante, então caras que têm cinturas boas, etc. E a mesma coisa acontece com o Hardy e Derek Lunsford. Então são caras que quando estão as duplas, né, lado a lado, é muito mais fácil de julgar porque os caras têm linhas bastante semelhantes. Agora aqui, ó, o Dauda, pra quem tava assistindo ali do palco olhando, parecia que o Dauda tava levando os fios dele pra passear, cara. Porque ele é muito maior, parece o King Kong. Ali no backstage, vendo ele fazer o aquecimento, meu, parecia que era de outro planeta. Vou falar a verdade pra vocês. Ele tava ali puxando um ferrinho, fazendo aquecimento, e tal, não sei o quê. Meu, é muito bizarro de grande, cara. Se ele der a mão pros caras aqui, ó, nessa pose, parece que ele tá levando as crianças no parque. É bem isso. E aqui nos confrontos finais, eles separaram uns três caras que estavam mais bem cotados pra vencer, né. O Dauda ficou em sexto ano passado, e é o atual campeão do Arnold Classic. que teve uma melhora bastante significativa no shape. O Lunsford é um ex-212 que venceu a categoria dos 112, depois recebeu o convite pra disputar a Open em 2022, e foi vice, foi muito bem, todo mundo ficou de cara. E o Hadi Chopin, que venceu a categoria no ano passado, não tava no melhor shape da vida, mas é um atleta muito consistente, e venceu, e era o melhor que tava ali, tá. Todo mundo concorda com isso. só que ele não vence em todas as poses do Derek Lunsford, essa pose especialmente. Ano passado, ele já perdeu pro Derek. O Derek vem com as costas muito mais detalhadas, com o glúteo muito mais fibrado, posterior muito melhor, ele vem numa condição legal. O problema do Derek ano passado, é que de frente ele não impressionava tanto quanto de costas, de frente ele veio meio soft, e esse ano não, esse ano ele conseguiu um equilíbrio melhor. O Hadi veio igual, cara, faz todo ano que ele vem, ele vem igual. eu não vi nenhuma melhora assim muito significativa. É um atleta completo, é grande pra caramba, e eu tive lá no backstage, dessa vez ele não usou aquele jato que desenha os músculos, não sei o que lá não, porque eu assisti a pintura dele inteira. Aqui nesses confrontos, o que que o árbitro central faz? Ele vai colocando primeiro o Dalda na frente, depois o... 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 o Sanson... primeiro o Sanson... primeiro o Dalda no meio, depois o Hadi no meio, depois o Derek no meio, pra criar aquela expectativa de quem será que vai ganhar, pra dar chance de todos os atletas ficarem no centro do palco, e também pra... pra render o bloco, né? A verdade é essa. Então aqui, a gente tem o que eu acho que seria o correto. É, eu não concordei com essa decisão. Por quê? Eu acho que o Hadi deveria ter vencido, Derek Lunsford na segunda posição, e Dalda na terceira. nas prévias, o Derek tem argumento pra dizer que ele estava um pouquinho melhor que o Hadi. Um pouquinho. Podemos usar esse argumento. Talvez um empate, e talvez uma vitória bem, bem, bem pequena pro Derek. Só que, na final, o Hadi veio transformado, cara, não parecia o mesmo atleta. Ele veio muito mais seco, cheio pra caramba, e ele veio pra vencer. armas poses primeiro, tava cheio de confiança, e ele trouxe um shape melhor. Só que bem melhor do que o do Derek. Então ele tava fibrando pra tudo quanto é lado. Ai, mas hoste, ele perde na pose de duplo bíceps de costas. É, ele perde. Mas praticamente é só nessa, porque na expansão, como a gente vai ver daqui a pouco, ah, e aqui também a gente tem argumento pro Derek. Ó, vejam como é fácil, cara, analisar os dois. A pose do Hadi tá melhor, porque quando ele fica um pouquinho mais frontalizado, parece que ele é muito mais largo, então dá a impressão que ele é muito maior no palco. Só que a perna, ela é, né, nesse ângulo especificamente, menor do que a do Derek. Aqui o Derek vai muito bem no quadríceps, e essa divisão dos posteriores, especialmente em volume. Mas, argumento pra vitória dos dois aqui, tá? Você vê um Hadi com fibra pra todo lado, esse oblíquo dele ignorante, peitoral, fibra de cima e embaixo, é um negócio, cara, formidável. Aqui o Derek arma a pose antes, porque ele sabe que ele vai vencer, então ele já chega chegando. O Hadi tá muito bem na pose, mas a hora que você olha, opa, armou, abriu, aí. A hora que você olha, você fala, ah, não. E o que o Hadi fez aqui? Vocês estão vendo que ele puxou a escápula pra dentro? Por quê? Pra tentar dar um pouquinho mais de detalhe nas costas dele, que é exatamente o fator que faz o Derek Lunsford vencer essa pose. Então aqui ele foi malandro, e ele tá tentando encaixar a pose de uma forma que fique a favor dele e pra poder tentar desviar mais ainda a atenção do desafiante. O Dauda, né, cara? Vou só olhar aqui. O Dauda, perna de salsicha, né, Dauda? Olha isso aqui. Baita salsicha lisa aqui, esse posterior, aqui tudo emendado no glúteo, no quadríceps, parece uma peça só. Não tem divisões aparentes. Ele não tava participando da conversa aqui pra segundo lugar, tá? Ele tava em terceiro, sólido o terceiro, mas ele não participou da conversa pra disputa do segundo lugar de jeito nenhum. A diferença de qualidade muscular do primeiro e do segundo pra ele, cara, era um abismo gigantesco. Agora eles vão fazer essa expansão. Aqui, aqui é meu argumento das poses de costas. Aqui já dá pra ver. Só que ao vivo, meus amigos, a dorsal do rádio expande tanto, parece que ele tem um palmo a mais de cada lado de dorsal do que do Dereck, por exemplo, que também é ótima. Não tô falando que a dorsal do cara é ruim, não é essa a minha intenção. Mas é assustador o tanto de músculo que o Rady Chopin traz pra essa pose. Então, o Dereck venceu algumas poses? Sim, é claro que sim. Mas eu acho que no conjunto geral da obra, o argumento que me pega é que o Rady tomou um garfo e deveria sim ter vencido. E aí agora, pros próximos anos, a gente pensa, nossa, será que eles queriam criar uma rivalidade? Será que não sei o quê? Talvez, cara. Talvez sim. Mas eu não vejo nesse momento Dereck Lunsford perdendo mais, cara. Não vejo. Ai, mas você não tá vendo aqui que o quadríceps do Dereck tá com os vincos, não sei o quê? Tá, tá sim. Mas olha o do Rady. Tá na pele, na condição perfeita. Muito consistente. Um cara que nunca erra uma finalização. você nunca vai ver o Rady em competição, nunca viu pelo menos, pode ser que aconteça no futuro, mas você nunca vai ver ele em competição num dia ruim, que ele veio off, que ele não trouxe a condição ideal ou alguma coisa assim, cara. Ele é um atleta realmente profissional que não tem medo de nada, né? Como a gente sabe, o cara chega chegando. E aí agora é o último confronto que coloca o Lunsford no centro do palco, né? E aqui a gente tem a exata classificação do que aconteceu no final, né? Lunsford na primeira colocação, Rady em segundo e Samson Dauda em terceiro. Mas olha lá, essa aqui é a principal pose do bodybuilder. Eu já vou terminar, mas olha essa pose, a principal pose do bodybuilder. Cara, o Derek tem um V-Taper mais dramático e não sei o que. É, só que é o tanto de carne que o Rady traz nessa pose. A dorsal dele é incrível, a cintura tá ótima, ele também puxa o vácuo, ele não descontrola a cintura em momento nenhum. Parece que é, cara, uma missão da vida dele não tirar essa cintura do lugar. E, cara, ele é bem dominante nessa pose, cara. Tem mais pico de bíceps, quadríceps é gigante, tava seco uma barbaridade, o peitoral não some na pose. Eles dois são muito equivalentes na estrutura, na muscularidade, uns ganham umas partes, outros ganham em outras, mas é aquilo que eu falei, pessoal. No conjunto geral da obra, pra quem tava assistindo ao vivo ali, eu não achei de forma nenhuma que o Rady Chupan ia perder. E, se a gente for pensar também através do final, né, com aquele final maravilhoso que o Rady Chupan protagonizou, bateu uma foto, tirou a medalha do pescoço, saiu andando e não quis bater mais foto nenhuma, eu acho que ele também pensa da mesma forma. Eu acho que ele tava com certeza absoluta que ia vencer a competição, não deu certo e ficou de cara. Ele não teve uma atitude não muito desportiva, vamos dizer assim, mas eu também não achei uma coisa horrorosa e extremamente desrespeitosa e nem nada disso. Eu acho que é um atleta que não tô concordando com quem ele fez, tá? Eu acho que ele devia ter cumprido o cronograma correto, batido quantas fotos tivesse que bater, cumprimentado o pessoal ali, sorrido, dado tchau, pegado o voo e saído fora, não saí da forma que foi, mas isso de alguma forma também deixa o campeonato pro ano que vem um pouco mais esquentado, né? Lembrando que nem Rady Chupan e nem um desses três que nós estamos vendo aqui, nem Lunsford, nem Samson Dauda, tem que fazer nenhuma prova qualificatória pra competir no ano que vem. O top três garante a vaga. É isso, meus amigos, deixa aqui um comentário refinado, deixa o seu argumento, não tem que concordar com nada do que eu falei, um like bem gostoso aí pra nós, até a próxima e obrigado! e obrigado!